Problema das equipes com o presidente da FIA, Marcos sobre acontecimentos recentes da Fórmula 1, Christian Horner sobre os novos chefes de equipe e também alguns detalhes que podem ter passado despercebidos na Haas 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias desse 2 de fevereiro e vamos começar então com Mohamed Ben Sulayem, questões envolvendo a FIA. No mês passado, Ben Sulayem, presidente da FIA, questionou publicamente uma oferta de aquisição do esporte apoiado pela Arábia Saudita, que estava circulando por cerca de 20 bilhões de dólares. Os Emirados disseram que a F1, como guardiã do automobilismo, estava preocupada com a oferta e que o valor estava inflado. Essa declaração gerou a ira da Liberty Media, que enviou uma carta à FIA descrevendo os comentários de Ben Sulayem como um grande erro. Havia rumores de que o setor comercial do esporte estava tentando substituir o presidente, que tem pouco mais de um ano de seu mandato de quatro anos. Inclusive, falamos sobre isso recentemente. Dá uma olhada porque esses rumores ainda estão circulando. Eles não foram, vamos dizer, encerrados, não. Só que de acordo com a Sky Sports, o relacionamento tenso foi resolvido e houve uma conversa positiva entre as duas instituições, mas ainda havia problemas com o estilo pessoal de liderança de Mohamed Ben Sulayem entre indivíduos de alto escalão em várias equipes do GRID. Além disso, o presidente da FIA já havia ofendido, entre aspas, o setor ao anunciar a proibição de declarações políticas e religiosas dos pilotos, apoiando publicamente também a oferta da Andrette Cadillac e fazendo comentários sexistas em seu site pessoal, que foram descobertos recentemente. O pessoal está buscando alguns podres do Mohamed Ben Sulayem há algum tempo. Dito isso, o que está acontecendo entre FIA e Fórmula 1 não está sendo o melhor cenário de todos e a batata do presidente está assando. Inclusive, com esses humores de que poderia ter um complô da Fórmula 1 para a saída de Mohamed Ben Sulayem, algumas pessoas me perguntaram nos comentários até que ponto a Fórmula 1 tem poder para isso. É algo que eu não sei responder, porque a princípio a Fórmula 1 está muito amarrada à FIA e o produto Fórmula 1 tem os seus direitos explorados pela Liberty, mas também é algo pertencente à FIA, é uma confusão contratual. Enfim, vamos ter que esperar para ver o que acontece, e eu quero saber a sua opinião sobre essa bagunça aí nos comentários. Agora vamos falar de Red Bull e Real Multimarco mais especificamente. O consultor da equipe acredita que deve haver cautela na possível aquisição da Fórmula 1 pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Recentemente, houve rumores de que a PIF apresentou essa oferta de 20 bilhões, como citamos, para adquirir os direitos da Fórmula 1, mas o detentor dos direitos comerciais, a FIA, possui um veto conhecido como Cláusula Don King. Já falamos também aqui no canal. Além disso, é improvável que a Liberty, atual proprietária, queira vendê-la devido à sua lucratividade e popularidade crescente. Vou fazer um parênteses aqui. A Liberty comprou a Fórmula 1 por R$ 4 bilhões e hoje já está valendo R$ 17 bilhões. É um negócio que está dando muito certo num curto prazo. Então, realmente, para a Liberty vender agora, eu acho que eles ainda vão querer valorizar mais um pouquinho, já que o esporte tem essa possibilidade de crescimento. Real Multimarco também acredita que haveria um choque cultural se a Fórmula 1 fosse vendida para um país diferente culturalmente, que tem uma história diferente da europeia, por exemplo. Ele acha que seria mais provável que a venda acontecesse com alguém que atenda aos padrões mais corporativos normais. Além disso, o austríaco também comentou sobre a recente repressão da FIA aos pilotos que fazem discursos políticos. Ele acredita que os pilotos são cidadãos responsáveis e devem ter o direito de expressar sua opinião, já que vivemos em uma sociedade democrática. Então, o Real Multimarco está indo um pouco na contramão dos dois lados, né? Ele foi na contramão da FIA no que diz respeito à questão de proibir os pilotos, porém, ele foi na contramão da Fórmula 1 no que diz respeito a uma possível venda, já que ele ficou do lado da FIA alegando que não seria muito legal vender para esse fundo, assim como Mohamed Ben Sulaim também pensou. É um posicionamento interessante do Marco e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Nos bastidores da Fórmula 1, houve muita movimentação durante o período de entre safra e muitas equipes vão começar a temporada de 2023 com um novo chefe, incluindo Ferrari, McLaren, Williams. Na Ferrari, o Mattia Binotto foi demitido ou renunciou ao cargo e foi substituído por Frederic Fassot, que estava na Alfa Romeo. Na McLaren, o Andrea Seidel saiu para se tornar CEO da Sauber, com o André Stella ocupando seu lugar na equipe. Na Williams, a vaga deixada pelo Capito foi preenchida pelo James Woles, que é o ex-diretor de estratégia da Mercedes. O chefe da Red Bull, Christian Horner, que é o mais antigo, inclusive, no grid da Fórmula 1, está desde 2005 lá, comentou sobre as mudanças vistas no paddock. Ele expressou simpatia pelo trabalho realizado por Mattia Binotto na Ferrari e reconheceu a capacidade do Vassour. Horner também expressou curiosidade sobre como será a dinâmica na próxima reunião da comissão de Fórmula 1, principalmente relacionado ao Vassour, já que na Alfa Romeo ele tinha um tipo de interesse e na Ferrari esse interesse deve mudar. Sobre a mudança de James Woles da Mercedes para a Williams, Horner afirmou que a Williams terá feito sua devida pesquisa e que isso só pode ser uma boa notícia para a equipe. No entanto, ele não demonstrou preocupação com o fato de ter algum tipo de benefício adicional para a Mercedes, como alguns têm pintado aí, né, de que essa transferência seria, na verdade, uma forma da Mercedes estar colocando seus tentáculos mais a fundo na Williams. Mas, enfim, Christian Horner está tranquilo e vê com bons olhos essas mudanças, ele se mostrou simpático ao Mattia Binotto, então vamos ver como esses chefes vão se sair, eu quero saber a sua opinião sobre essa dança das cadeiras que atingiu a Fórmula 1. Por último, mas não menos importante, temos a Haas e alguns detalhes que talvez tenham passado um pouquinho batido por conta de ser apenas um render, um carro que não é o carro mesmo, e nós vamos falar justamente desses pontos. Antes, eu quero agradecer a cada um que já está adquirindo o seu guia para a Fórmula 1 2023, o link está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, eu vou deixar dois links porque alguns tiveram problema com o primeiro link, vou deixar dois links, mas o pessoal já está adquirindo, muito obrigado pelo suporte de vocês, pela confiança no trabalho, é um guia de mais de 140 páginas, muito legal, eu acredito que vai ser bom para quem está começando e também para quem já tem uma estrada de Fórmula 1, um guia para você começar a temporada 2023 bem afiado. Voltando para a Haas, a Haas é a primeira equipe a revelar o seu carro, nós vimos o design, melhor dizendo, para a temporada 2023, enquanto costumam revelar design completo, só no primeiro dia de testes da Fórmula 1, nós vimos a pintura que mudou um pouquinho, conforme vocês estavam comentando no vídeo anterior. As imagens mostraram alguns detalhes interessantes na parte traseira do carro, incluindo a tampa do motor e as áreas laterais, que podem dar uma ideia do design geral para 2023. A Haas tem uma forte parceria técnica com a Ferrari e compra muitas peças da equipe italiana. As renderizações de 2023 mostram semelhanças com a Ferrari, especialmente no side-pods esculpidos e no afunilamento da parte traseira. A tampa do motor e a barbatana de tubarão também são semelhantes à Ferrari de 2022. É um design refinado em comparação com o carro do ano anterior. Embora não seja possível ver detalhes sutis devido às renderizações, essas são as principais características que parecem ter sido inspiradas pela Ferrari de 2022, 2022, a não ser que a Haas tenha simplesmente trollado todo mundo com um render parecido com o da Ferrari em alguns aspectos para depois apresentar um carro totalmente diferente. Mas então nós podemos ter uma ideia, uma noção de como virar essa Haas de 2023. Tinha reparado nesses detalhes? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! Tchau!